Tira isso. Praga. Oi, sou eu. Eu acho que eu vou desmaiar de novo. Não, Diana. Não, não começa. Não, Diana, pelo amor de Deus. Não desmaie, não desmaie, que isso. Ei, Didi, toma esse ventinho aqui. Você tá me zoando? Me dá um abraço, me dá um abraço. Receba, caralho! Receba! A felicidade na cara. Como você tá? Você tá bem? Eu tô... E sabendo que você, pô... Eu ia pro hospital e passou mal, eu vim correndo aqui. Eu achei que tinham rockeado seu celular, sei lá. Eu mandei um monte de mensagem, eu falei as mensagens que eu mandei. E aí, eu mudei essas últimas, entendeu? Marcha, meu irmão. Fé. Eu achei que você não ia mais voltar, não. Caralho, tá chorando. Que porra é essa? Não, que isso, pô. É longa, mas... Não é perfeita. Voltei. Tô de volta. Tô bem, tô bem. Bem melhor agora. Bem-vindo de volta, Braguinha. Eu já tô bem melhor com o tempo. É go trip, é bom sim, mas vem viver o momento. Fica braga. Tchau, gente.